Música Acreditam mesmo que estão escondidos aí atrás? Eu estou vendo vocês Aparecem Humanos Acreditam mesmo que poderiam me ferir com isto? Pois bem, enquanto vocês estavam aí tentando me atingir Eu já estava pegando o coração de cada um de vocês Música Agora verei um de cada um de vocês me venderem de mim Muito obrigada Roberto